E aí, pessoal! Hoje vou comentar sobre uma biblioteca que visitei nos Estados Unidos. Ele fica na cidade de Laurel, no estado de Maryland. Foi fundado em 1967 e, ao longo dos anos, passou por reformas, melhorias. E hoje é possível ver que é um dos projetos arquitetônicos mais bonitos da cidade, conforme eu vou mostrar o interior logo a seguir. Inicialmente foi chamado de Stanley Memorial Library e agora é Laurel Branch Library. Mas vocês poderão ver que o nome Stanley ainda permanece na construção. Possui mais de 50 mil livros, DVDs e revistas, além de computadores com acesso à internet. Existe uma sala de jogos para crianças e o ambiente foi decorado com um tema de dinossauros, o que achei bem interessante. E aqui estamos, assim, na parte infantil, né? Com catálogo de livros para crianças. E eles poderão acessar os computadores, inclusive jogar neles, né? Então, o local, assim, é bem cuidado, né? Vocês poderão ver, assim, que a partir da janela, assim, você pode sentar e ficar lendo o livro, assim, na janela. Então, eu achei isso, assim, bem legal. O local, assim, é bem iluminado, assim, bem construído, bem limpo. Então, eu achei isso, assim, bem, bem legal. Vocês poderão ver, né? Na parte, assim, de baixo. Que tem uma réplica de um fóssil de dinossauro. É bem bacana, né? Então, assim, isso eu achei sensacional. Geralmente, eles funcionam das 10 da manhã às 21 horas, né? Ou 9 horas da noite. Nas sextas e sábados, fecham um pouco mais cedo, por volta das 18 e 17 horas, respectivamente. Aos domingos, abre um pouco mais tarde, funcionando das 13 às 17 horas. É possível, mediante cadastro, levar os livros ou os DVDs em casa e devolver após uma semana. Se não me engano, caso não devolva no prazo estabelecido, acredito que tenha aplicação de multas. Então, aqui vocês estão vendo, assim, os temas, os livros. Existem, assim, também DVDs, né? Com alguns filmes, caso você queira assistir. Em Blu-ray também tem. Então, tinha até que uns títulos interessantes pra você pegar emprestado. Além de revistas também, né? E, bem aí na frente, vocês poderão ver a parte, o setor, né? Com adultos. E vocês poderão ver que na parte da direita, que é onde eu estou indo, tem, assim, uma lareira bem grande, né? Então, assim, deve ser bem legal você vir aqui no inverno, né? Quando estiver nevando. E ver a lareira acendida, né? Deve ser bem, muito bacana. E aqui um panorama geral, né? Da parte dos adultos. Inclusive, possui uma seção de livros com outros idiomas, né? Então, eu recomendo muito. Os detalhes da biblioteca, endereço, estarão todos na descrição, né? Espero que vocês gostem do vídeo, dessas dicas. Deixe seu like, que ajuda bastante. Compartilhe. E se inscreva no canal pra estar por dentro de próximos episódios. Valeu! Valeu! Legenda Adriana Zanotto